Eu já comprei esse cavalo, dá licença Não, é meu Mas eu acabei de comprar Eu acabei de comprar Não sei dinheiro Esse daqui é meu É meu cavalo Ele chama Julinha Ele chama Diamante Julinha Diamante Diamante É meu É Diamante Vou chamar a polícia Gente, meu Deus do céu, eu perdi minha filha dentro da loja Franciele 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 O que você tá fazendo aí? Meu cavalo Franciele, desce daí, o moço da loja vai brigar com você Desce daí Desce daí Ah não, a Júlia também Meu Deus do céu, você vai cair, Júlia Eu vou buscar meu cabelo, licença Buscar o quê?